Deixou distante a família, veio buscar o que te faz soltar o sedente maior agora É hora, sustenta e pulo, guarda, desce, é hora, abriu, 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 desce, boiadeiro João Wingson e Riggi naquele pulo preencheado, Rodrigo Lidão Toro muito forte, coloca o Wingson em cima do braço dele, ó Veja que logo abrindo a porteira, quando dá o pulo pra fora, ele vai torcer lentamente a paleta ali, ó Coloca toda a sua força em cima do braço, que o Wingson tá segurando a corda americana Jogado pra fora da roda e infelizmente não deu pro nosso campeão É touro, diplomata da companhia do Netinho do Cássio Tudo que ele fez, toda conquista até agora soma Mas essa é a derradeira, essa é pra fechar Abro, abriu, 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 desce, abriu, desce, abriu, desce, jogou Tá sentado, tá colado, perdeu território Pura em força, doutor coronel Com a direita, o Leonardo segura a corda Torno à esquerda Entra rodando de maneira forte demais E o cowboy de Cacilândia Não suporta Os pulos do torno da companhia André de Mogi Desce antes do tempo E não é avaliado Deu todo o coronel em Santa Cruz do Rio Pardo Vem ele pra defender o título novamente Prestem atenção Eu quero todo mundo olhando Com detalhes ali vigiando Torcendo pro E por ele Grupo João, João não desvaiar O meu Deus sabe que é o momento Agora é a hora, é o clube ou nada A grande disputa final Somos melhores selecionados a tempo abriu A Bé-Panteira vai buscar É Toro Moura da JLX Apoia fora da mão A galera gosta Sensação não fala Moutinho, Moutinho Comemora Vem em busca do Pia Fino Cidade de Santa Cruz do Rio Pardo Aproveitando o Toro Douradinho Tá aí o campeão de Oriente Campeão da etapa de número 236 Nathanael Miribili Tô aguardando a avaliação dos juízes E eu quero ver pra que posição O Calvário de Guapiaçu Vai depois dessa parada na disputa final Na crise final SDI Diagnósticos por imagem Supermercado São Sebastião E Piscininho Alimentos O Calvário Paito A nota do Miribili 85,5 por 12 Que promessa ele é Nada Nada Ele já é realidade Não é promessa não Boiadeiro é realidade Não é promessa não Minha atenção Aguarda olhares voltados Equipe de salva-vidas Atentos O Toro bravo A Pia Fonteira vai buscar Vai vir fora da mão Deitou demais Vai engolir Meu Deus Chega Equipe de salva-vidas O Tato embaçou A vida do Bruno Carvalho No culo pranchado Vai jogar ele pra fora da roda E o Calvário Canhoteiro Toro da direita Ele fez de tudo Pra voltar E buscar o posicionamento Em cima do Marrubo Mas cai pra dentro da roda Toca no Toro Dedo pra baixo Dos nossos juízes Infelizmente Nota zero Pro Bruno Carvalho É Toro off-line Toro do Filipinho do Tato Toro Hollywood Da companhia do André de Mogi Um dos toros mais complicados Da atualidade Contra o atual campeão Dos da IP O Toro é o Hollywood Vai caprichando Na disputa final A Pia Fonteira vai buscar No boi Joga o braço Jogou em cima da mão Aí já era Bem colocado já era Deitou quase perdeu O Toro bem alto Apoiou o topo Da do Pai Valdinho do Santos Palma, palma Palmas do profeta Que burla Que duro demais Que burla Pulou Pulou Do jeito que quis Pra onde deu Do jeito que pôde Parabéns Que montada Rogério Mas pegar uma palavra Do Santos Vem sem problema Valdinho Mas esse cara Esse cara tá um fenômeno Esse cara não tá caindo De nada, velho Esse Toro Extremamente complicado Mas o Toro hoje Saiu na direita Como ele faz todas as vezes E aquela empetecada Ali na largada E aí quando vem na mão Do canhoteiro, menino Aí não tem jeito Olha como é que ele entra certinho E atenção do Sandro Quando o Toro inverte o sentido Agora O Toro inverte o sentido Olha como é que ele deixa o braço A meia altura Não é toa Que pra mim é sem dúvida O melhor cowboy da atualidade No Brasil Que vai assumir a liderança Da competição 90,25 pontos O povo se chama num grito arrojado O povo se chama num grito Dominó, dominó, dominó Dominó, dominó Dominó, Júnior do Chiquinho Abre a porteira Vai pra buscar uma máquina Dominó, Júnior Vem na mão Vai vir na esquerda Deitou pra trás Coloca o queixo Pula alongado Explose mil Vai botando Ele é o maior ganhador De etapas do campeonato Campeão do CRP No ano de 2020 Entrar na canhota Na mão do Samuel É dar sopa com azar Né Rodrigo? A especialidade dele Veja que o Toro dá dois pulos E entra girando pra esquerda É um Toro que ergue bastante a garupa Toda hora colocando ele Em cima da corda americana E olha quando ele sente confiança Olha como ele abre a perna E se expõe Com aquele movimento Ele mostra pro juiz Que tá dominando o Toro Que tem controle absoluto Da montaria Tá aí um cara Que é acostumado Com toda a pressão Das disputas finais Do circuito Rancho Primavera Ele carrega 22 fivelas Su metal Colecionador de títulos Tá aí o fenômeno Do circuito Rancho Primavera 88 e 75 É o segundo colocado É o segundo colocado Amado Curupira da Califórnia Do grande Chiquinho Ele sabe que é o momento Então é o Curupira De cara pra trás É lá no supermercado São Sebastião Vou te fazer Tem gol pra rio Abre a fronteira Mais o Curupira Do Sérgio Do Chiquinho Vai Acompanha Que quando acontece A galera gosta O Sistema de Imagens Rewrite O Eduardo Matos É o atual líder Do campeonato Semana passada Ele foi campeão De Colorado Semana retrasada Ele foi campeão De Pracinha E ele lidera Porém O desempenho Do Toro Curupira Não foi dos melhores Ele vai ser avaliado Sim Mas tem direito Ao Toro de reserva Primeiro Toro da reserva O Toro Desejo Toro da companhia Do André de Mogi Eduardo Sua nota foi Pai, olha lá Sua nota foi 79,5 pontos A vida coragem Do garoto, Routinho Você não quer nem falar Da nota, hein? Da Cuiabá Paulista Ele vem Cuiabá Paulista São Paulo Toro, coração idiota Toro, Toro Do Neto De Itacaritiga Portão É cerveja Burguesa A cidade é sinta Pro do meu pai Abre a porteira Vai pra buscar Agora vai vir na direita Para dar mal O Toro Do Magaiada Vai tá Cuidado com a costela Equipe de Salavido Meu Deus Meu Deus Ele acha que em algum momento De bobeira Atirou ele Porque ele tá inconformado É isso aí Inconformado Porque se ele parasse no Toro Assumiria a liderança Da competição Rodrigo Excelente saída do Toro Coração idiota Da companhia do Netinho De Itacaritiga É um Toro É um Toro Que fez um movimento Um pouco atípico Esse Toro tem uma batida Muito boa Sempre girando pra direita Porém a gente vai mostrar No replay A hora que ele vai crescer Os pulls Tirar as quatro patas Do chão Veja que nesse momento Um pulo E o Fabrício bem conectado Mas repare bem Agora ele bate no chão E olha a impulsão Que ele toma O Fabrício nesse momento Sai um pouco da corda E veja que com esse movimento Que ele faz agora Ele passa a linha do Toro E vai sendo engolido Pra dentro da roda Ele tenta soltar a perna de fora Pra voltar no centro do Toro Mas ali Com esse erro Ele é engolido Nota zero pra ele Mais uma vez Dispensa a oportunidade De faturar o seu primeiro título Dentro do CRP Insistindo de Santa Cruz O Ramadão tá pronto O Boiaperu fala alguma coisa Que o cego ali Vai ajeitando Os últimos detalhes Em minutos Em miúdos Pra avançar Viu Nossa Senhora Explodiu Meu Deus Perdeu é o Ramadão Pulo Rogério Gritaram demais Dá uma olhada Que saída forte Que esse Toro tem Olha a saúde Do Toro Ramadão A saída dele é muito forte Lá de dentro do brecha Inclusive Ele até tentou Olha a altura Que ele ergue as mãos Coice Um culo violentíssimo Joga ele pra fora E nesse momento Agora ele está 88 e 25 atrás E ele quer permanecer No topo do ranking Eu quero uma batida Agora eu quero aquela Um récord Saiu da quebrada Veio pra buscar Molecão lá Vai lá Molecote Essa é a hora É hora de se construir É hora de mostrar Quem você é É hora de buscar Decidir Qual é o seu papel Nessa cena A mão esquerda É o seu apoio Veneno você tem No meio de bobeira É necessário Sempre acreditar Que o sonho é possível Agora para alimentar Sua coragem truta É o neguinho É o neguinho Da filha Ganhou danos Tocou na mão Os companheiros chegam Me apoiam Lugares bondados Expectativo O coração vai abrir A adrenalina É o que poupa ele O sangue no zóio Ele tem Fala que não Ajeita Ajeita de novo A corda americana O arce um pouquinho Foi sentando Debaixo dela Pediu Pileu a fronteira Vai embora Vai embora Vai embora No touro Touro desejo Touro desejo Veio na mão Vai lá lá Solta a batida Monstro Solta a batida Que já era Já era Já era É necessário Sempre acreditar Que o sonho Os últimos 16 touros Que ele montou Ele só caiu de um Semana passada Ele foi o campeão Do maior rodeio Do sul do Brasil Semana retrasada Junto com o cabeludo Ele foi o campeão Na terra do prefeito Juscelê Lá na cidade De Pracinho Na terra do prefeito Maurilei Líder do CRP Já tinha uma nota Arrojado Corajoso Voltou pra zero Ele quer o título De campeão E agora volta Do desejo Grande passada Canhoteiro Com o conjunto E o Valdir lá junto Comemorando Narrando com emoção A montaria Do cowboy de Milianópolis E a nota No sistema de imagens Do CRP TV Ele assume A ponta É o novo líder 89,75 Nesse momento 83,25 atrás Valdir O jogador O jogador O jogador É o jogador Ele é o jogador Guilherme 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 De Piracu Nunca Toro Major Do Marcelo Castro É o jogador Quem gostou, faz barulho aí, cadê o grito da galera? Eu acho que ele fez o papel dele, Rogério. Olha, Valtinho, queria que você pegasse uma palavra dele aí, eu tô olhando o replay. Esse menino foi revelado pelo sistema do radar do CRP no ano de 2019. E hoje, se consagra e é consagrado como um dos melhores calvois do nosso rodeio brasileiro. Ser campeão em Pompeia, Valtinho entregou o título pra ele lá na Arena de Arandu. Muita demais, foi o melhor classificado do CRP no rodeio de Barretos no ano de 2020. E ali na comemoração, ele ajoelha, ele agradece a Deus, porque sabe como é importante mais uma fivela, como é importante levar o título de campeão numa das mais importantes festas do Brasil. Ele se tornou pai no domingo passado, cara. Só tenho que agradecer a Deus e a Nenê que nasceu. E tenho que agradecer o Rogério Patti, que mesmo nas fases ruins, não deixa de acreditar em nós e dar valor nos peões. Só tenho que agradecer a minha família, que nas horas difíceis me dá força. Uma samba de palmas, uma samba de palmas ao grande competidor. Qual a sua idade hoje? 20 anos. Um jovem, uma promessa, realidade, consagrada e confirmada dentro dessa arena. Quem gostou dá um grito a ele! A nota de Guilherme Valeiras, ele é o campeão! 90 pontos! 2, 3, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 1, 2! 2, 1, 2! 2, 3, 2, 1! 2, 1, 2, 1! E aí